Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 14 de setembro Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42 A maior demonstração de abnegação existe nos sofrimentos do Salvador, que orou, Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Tudo em sua vontade humana, sem pecado, evitou beber este cálice. Toda a vingança de um Deus infinito foi derramado. Toda a santa ira de Deus contra o pecado encheu aquele cálice. Um cálice maior, ou mais amargo, nunca existiu. Jesus viu este cálice e orou ao seu Pai. Ele não questionou o amor de seu Pai, mas perguntou, Pai, será necessário que o amor dê féu para beber? Devo eu ser abandonado por ti, o Deus de amor? Ele não afastou o cálice, mas perguntou humildemente se havia uma maneira de seu Pai tirá-lo. Sua petição já revela sua submissão. Ele não desejou nada que seu Pai não desejaste. Em vez disso, ele desejou a vontade de seu Pai. Ele confessou, Tenha uma aversão natural ao sofrimento e uma intensa aversão a ser abandonado por ti, mas deixe tua vontade e conselho eterno serem feitos. Ele solicitou que a vontade de Deus fosse realizada, porque sabia que a vontade de Deus era a melhor. A vontade de Deus o guiaria através dos sofrimentos até a glória que o aguardava e assim libertaria os pecadores de terem que beber eternamente o cálice da fúria e garantiria para eles o cálice da salvação. Seja feita a tua vontade, ele orou. Você acha difícil a abnegação e submissão à vontade de Deus? Você pode pedir ao Senhor que remova o cálice dos sofrimentos, se ele quiser. Mas você não tem motivos para resistir a ele. Veja o Salvador recebendo aquele cálice de fúria. Foi muito pior do que qualquer cálice que você possa receber nesta vida. Nós merecemos beber seu cálice para sempre. Qualquer coisa menos que esse cálice é um cálice onde o amargor ainda está misturado com a doçura. Se o Salvador sem pecado bebeu o cálice não diluído do castigo de Deus, pode você, um pecador, resistir ao cálice misto da aflição? Se ele se negou por mim, posso eu manter minha própria vontade? Ele clama, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 Seguindo a Cristo, você descobrirá que onde ele o guia é o melhor. Em seu caminho, ele estará com você para fortalecê-lo, confortar sua alma e santificar as aflições para o seu bem. Essa é a vontade do Pai. A vontade dele é a melhor. Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br Leite. Leite.